Com relação aos processos de competência originária, nos termos da lei n. 8.038, 90, é correto afirmar que apresentada a denúncia ou a queixa ao tribunal, o acusado será notificado para oferecer resposta no prazo de 15 dias. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 4º. Apresentada a denúncia ou a queixa ao tribunal, faz-se-á notificação do acusado para oferecer resposta no prazo de 15 dias.